Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Onivaldo Prumulino e neste vídeo vou passar para vocês a minha primeira opinião com relação a este kit com 14 serras para tico-tico, que comprei por apenas R$ 28,00. Não estou aqui fazendo propaganda da marca ou de alguma loja, pois como disse, comprei este jogo de serra para uso na minha tico-tico. Fabricado na China, é produzido em aço manganês. Sua validade é indeterminada e possui uma garantia de 90 dias. Este kit da marca Western é composto por 14 serras, com encaixe universal no formato da letra T, que vem muito bem organizado dentro deste estojo em plástico, sendo 8 serras para uso em metal, 4 médias, 2 finas e 2 extra finas, e 6 serras para uso em madeira. Duas corte rápido, duas média e duas para cortes finos. As lâminas para madeira me parecem serem boas. Desempenharam bem a sua função. Desempenharam bem a sua função. Desempenharam bem a sua função. Comsticks de g diodeeletortes neufragulisms Desempenharam bem a sua função. Se inscreva no canal. Com as lâminas para metal, fiz outros testes com placas mais grossas e outros materiais ferrosos, onde ela deixa a desejar. Recomendo aos amigos apenas para uso em seu hobby e pequenos trabalhos, já que seu custo é baixo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.